Exercício de alongamento para os ombros. Esse exercício pode ser feito tanto em pé, quanto sentado, tá? Então, você vai precisar de uma toalhinha de rosto. Você vai enrolar ela, assim na vertical, tá? Vai ficar comprida, tá bom? E aí, ó, você vai passar o braço lá atrás da cabeça e vai segurar com o outro braço. O que você vai fazer? Você vai tentar ir juntando o máximo que conseguir, uma mão na outra. Cuidado para não forçar o ombro para cima, coluna retinha, olhando para frente e vai afastar de novo, tá? Então, sentado, a mesma coisa. Passa lá atrás, ó. Cruza as pernas. Segurou. E vai tentando juntar uma mão na outra. Uma coluna reta, olhando para frente. O que não pode acontecer é perder a postura e ficar corcundo, tá bom? Repete de cinco a oito vezes. Droga de lado. E repete. Juntando. E afastando novamente. De cinco a oito repetições. Deus. E inquiry.